Com poder e glória Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna ele lhe dará Esqueci a pressa, a fiel promessa Do Senhor Jesus e breve a te voltar Quero nesse dia, cheio de alegria Juntamente aos salvos, Cristo encontrar Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que ele lhe dará Sempre vigiando, contra o mal lutando Vamos aguardar a volta do Senhor O que foi achado, servindo ao pecado Não terá lugar nas bodas de amor Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que ele lhe dará O que foi achado, o que foi achado Deus, seja sempre louvado Seguro estou de que Jesus me ajudará E lá do céu de força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir Em certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmava estou no meu bendito Redentor O meu coração está firmado no Senhor O meu ser entrego a Cristo Ele sempre eu serei Ele é o sábio mestre Só a Ele me ouvir Cristo me salvou E me perdoou O meu ser a Ele entrego O meu ser entrego a Cristo O meu ser entrego a Cristo Cristo é o pastor Cristo é o pastor celeste Ele me deleitarei Cristo me salvou Cristo me salvou Cristo me salvou Cristo me salvou E me perdoou O meu ser a Ele entrego Cristo O meu ser entrego a Cristo Perto dele Perto dele Perto dele Quero estar Perto dele Seu poder É infinito Para a glória Para a glória Para a glória me levar Cristo me salvou Cristo me salvou Cristo me salvou E me perdoou O meu ser a Ele entrego E me perdoou O meu ser a Ele entrego Glória, aleluia, sinto Jesus Ele me guia na senda de luz Seu forte braço me susterá De todo mal me defenderá Glória, aleluia, contemplarei Face a face o meu Senhor Então igual a Ele serei No seu glorioso lar de esplendor Glória, aleluia, santo é o Senhor Três vezes santo e rico em amor Vivo seguro em seu poder E neste mundo posso vencer Glória, aleluia, contemplarei Face a face o meu Senhor Então igual a Ele serei No seu glorioso lar de esplendor Glória, aleluia, amo ao Senhor Quero servi-Lo com todo fervor Em sua glória eu entrarei E junto aos santos habitarei Glória, aleluia, contemplarei Glória, aleluia, contemplarei Glória, aleluia, contemplarei Face a face o meu Senhor E então igual a ele serei, no seu glorioso lar de esplendor. E então igual a ele serei, no seu glorioso lar de esplendor. Tua voz divina, de Cristo Rei da Glória, em todas as batalhas, alcançarei vitória. Firme nas mãos de Cristo, em paz minha alma está. Sobre o inimigo, pela fé triunfará. Forte serei na luta, na dor e na tormenta. Prossigo avante em glória, pois Cristo me sustenta. Firme nas mãos de Cristo, que padeceu por mim. Sigo por fé seus passos, glória eu terei ao fim. Espero com paciência, pois não é tempo ainda. Breve verei nas nuvens, Cristo em sua vinda. Firmes nas mãos de Cristo, firmes no Salvador. Minha alma já se encontra, abrigada em seu amor. Minha alma já se encontra, abrigada em seu amor. Minha alma já se encontra, abrigada em seu amor. Minha alma já se encontra, abrigada em seu amor. Minha alma já se encontra, abrigada em seu amor. Minha alma já se encontra, abrigada em seu amor. Minha alma já se encontra, abrigada em seu amor. Minha alma já se encontra, abrigada em seu amor.